Equipa Festival Rabi Lau atualiza a Presidente República, José Ramos Horta, com a preparação para a realização da atividade Festival Rabi Lau e Ramobici, município de Wainaro. Equipa Comissão Organizadora Composto, o vice-primeiro-ministro, ministro de Juventude, Desporto, Arte e Cultura, ministro de Obras Públicas, secretário de Estado e Comunicação Social. Ao encontro com o Presidente República, José Ramos Horta, a Rode informa com a preparação e equipa a Comissão Organizadora Nian, Rode realiza o evento Festival Rabi Lau, e se realiza Iafula em outubro, Tinangue. Presidente da Comissão Organizadora, atual vice-primeiro-ministro, ministro de Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino, informa, o evento Festival Nihalau promove a cultura na potencialidade do turismo timor-leste Nian, BAMONDO. Nian afirma, o evento se demonstra a cultura timor-Nian, ciência e tecnologia, desporto no culinária, e também participamos com a comunidade internacional, SIRRA. Mariano Asanami Sabino, o evento se demonstra a cultura em outubro, e também participamos, o evento se envolveu. A gente promove a ilha e o componente todo, que pertence e se sente que está todo, que parte a promoção. Obrigado, Barat. Perante o surmoto entre a equipa Festival Rabilau, o presidente da República Rússia o governo atorou a promoção do produto Rai Laran, no intensifica a produção Rai Laran, o preço barato durante a realização do evento. E o presidente da República Rai Laran, o presidente da República Rai Laran, o presidente da República Rai Laran. O festival Rabilau se realiza durante o Rai Laran, o Rai Laran, o presidente da República Rai Laran. O festival Rabilau se realiza durante o Rai Laran, e 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 o Rai Laran. Da da Uné, cada componente e o Ministério, há o exercício Macas, onde prepara a condição Cira, a nessa fornecimento B, eletricidade, na condição infraestrutura básica Cira Celuctan. Manuel Alves, Holandino Paiseco, BA RTT.